A paz do Senhor, amada igreja, é uma honra muito grande conhecer mais uma família de Deus, mais um povo de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Rosa, que está nos confiando neste público para levar a palavra do Senhor a todos vocês. Quero também agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida deste homem de Deus, o nosso amigo Reis Heleno Ferreira, amigo de longas datas. Já morei aqui na cidade de São Luís, talvez tenha alguém aqui que me conheça. A pastora me apresentou com o Valdson, mas sou conhecido na região por bolita. Trabalhei na Saneágua aqui em São Luís durante oito anos. Fui presidente da Liga Montebelense de Futebol Amador, foi quatro anos juntamente com o Reis Heleno. E estivemos aqui, e louvo a Deus, pelo tempo que eu estive aqui, quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão, pastor Edivan Inácio, que veio a convite, convidei ele, e o nosso pastor presidente, pastor Heron, liberou para estar comigo aqui, e estamos sob a bênção do nosso pastor, para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida da cantora Thais Elias, que já cantou, além do Urvânia, na igreja sede, também ali na rádio Monte das Oliveiras, a qual eu detenho, além dos direitos, além de transmissões, de cultos ao vivo, e também de tocar índios de louvor ao Senhor. E hoje, da hora que eu cheguei aqui até agora, eu vejo o Espírito Santo de Deus aqui nesta igreja. Se parássemos agora e fôssemos embora para casa, já estaríamos saciados de ter recebido a palavra de Deus, e as bênçãos de Deus aqui nesta noite. Mas cabe mais um pouquinho da palavra do Senhor. O rei Zé Leno, quando me convidou para estar ministrando a palavra de Deus aqui, nesta igreja, era badecido aos 15 dias atrás. Mas Deus não quis que fosse aquele dia, que o compromisso com Ele fosse agora, porque Deus tem projeto na minha vida, na sua vida, de cada um de nós. Não cai uma folha de árvore se não for da permissão de Deus. Deus permitiu que hoje eu estivesse aqui, e você também, para ouvirmos junto o que Deus tem para nos falar. Eu sei que as dificuldades, talvez, sejam grandes de cada um de vocês para estar aqui. Eu vejo aqui o Espírito Santo de Deus pairar aqui junto conosco. Quando o rei Zé Leno me falou, na sexta-feira, de feriado, talvez não vai dar ninguém. Quando ele falou assim, não vai dar ninguém, eu pensei que seria cinco pessoas. Aí eu falei, rei Zé Leno, Jesus Cristo, Ele pregou os seus maiores sergões para uma pessoa. Quando Ele pregou para a Samaritana, ali no posto de cigarro, Ele pregou para uma pessoa e converteu aquela mulher, e através dela, o nome de Deus foi glorificado. Jesus Cristo pegou para Nicodemus a passagem que é uma das mais lindas da Escritura Sagrada, que foi João 3,16. Deus deu seu filho unigento para todo aquele que crê. Não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu tenho vida eterna, eu tenho vida eterna. E hoje, eu estou aqui para trazer uma palavra vinda da parte de Deus, uma palavra que serve para mim, que serve para você, e que serve para todos nós. Pedro, quando pregou no Pentecoste, no capítulo 2 de Atos Apóstolos, no verso 41, ali se agregou ao povo de Deus, à igreja primitiva, quase 3 mil almas. Quase 3 mil almas, aceitou Jesus, que é considerado um dos maiores milagres das Escrituras Sagradas, quando uma alma se rende aos pés de Jesus, os anjos fazem alegria no céu, faz festa no céu. O rei Zé Leandro, quando me pediu para pregar sobre uma passagem que fala sobre o Mar Vermelho, que é onde é o maior milagre das Escrituras Sagradas, em termos de milagres feitos por Jesus, feitos por Deus, eu falei, rei Zé Leandro, estarei pregando aonde o Espírito Santo de Deus estiver nos colocando. E o Espírito Santo de Deus me colocou para pregar, no livro do êxito, no livro da saída, no livro que tirou o povo de Deus do Egito, no capítulo 14, no capítulo 14, nos versos 11, verso 11 ao verso 14, abre as suas vidas comigo, porque estaremos navegando juntos. Sabemos, meus irmãos, que as Escrituras Sagradas, elas têm uma sequência. E o livro do Gênesis é o livro do início, é o livro do começo. A partir do capítulo 12 ao capítulo 50, Deus vem falando com uma pessoa individual, tratando com o homem, com os patriarcas. A era patriarcal começou no livro do Gênesis, no capítulo 12, e termina a era patriarcal no capítulo 50, com a morte de José. Começa com o nosso pai da fé, Abraão, lá de um dos caldeiros da Mesopotâmia, e transcorre aí por Isaac, por Jacó, e chega José, um dos maiores patriarcas, e termina ali o período patriarcal, se tornando ali 300 anos. É falado na cronologia bíblica por teólogos que a chamada de Abraão se deu no ano 2000 antes de Cristo, mais ou menos. Mas não podemos ficar presos na cronologia bíblica. E a morte de José se deu mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. E para você chegar na travessia do Mar Vermelho, precisamos voltar ao livro do Gênesis. Precisamos contar a história deste livro. E eu quero fazer a leitura, juntamente com vocês, eu peço que todos vocês me acompanhem, no capítulo 14, no livro do Êxodo, é o livro da saída, é o coração do Pentateuco, dos cinco livros escritos por Moisés, da Torá. Eu quero que vocês estejam aí acompanhando comigo. E disseram a Moisés, não havia sepúlculos no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixas-no que se vamos aos Egitos. Pois que melhor nos fará, fora servir aos Egitos, do que morrermos no deserto. Agora preste bem atenção neste dois últimos versículos. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Repita comigo, não temais. Não temais. Não temais. Não temais. Não temais. Nunca mais verás-se. Nunca mais verás-se. Meus irmãos, pode-se acertar, dando glória a Deus, glorificando esse Deus maravilhoso, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que batiza com o Espírito Santo. Os israelitas são o povo de Deus que foi tirado do Egito, é a igreja de Deus peregrinando aí pelo deserto. O deserto é a sala de aula de Deus. É o deserto que nós passamos por dificuldades, que nós aprendemos as coisas. É o deserto que sofremos, que murmuramos. É o deserto também que vencemos as dificuldades. E Deus chama, chama os patriarcas, desde o livro do Gênesis, como eu relatei no começo, na introdução, fazendo como introdução, Deus chama, desde o capítulo 12, os quatro patriarcas, mas depois tem que surgir outro patriarca. Deus chamou Abraão, que foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de Levi, que foi pai de Coate, que foi pai de Anão, que foi pai de Moisés. Se passou sete gerações para chegar a Moisés, esse homem que tinha uma promessa de Deus, para tirar esse povo do deserto, para tirar esse povo da escravidão, quando o povo de Deus, no capítulo 46, no verso 3 do livro do Gênesis, desce para a terra do Egito, na terra de Gózei, no delta do Nilo, onde desembolta o rio Nilo, no mar grande, no mar Mediterrâneo, a terra fértil, onde o seu povo habita ali, o povo de Deus desceu para lá com setenta pessoas. Mas o livro do Exo, no capítulo 1, no verso 7, diz que as multiplicou, que as cresceram muito, que as cresceram e o faraó cresceu os olhos com medo, com medo que ali eles fossem tomar o poder, fossem tomar o poder do Egito e eles fossem ficar subjugados. Então, assumiu o governo no capítulo 1, no verso 8 do livro do Exo, um governo que não conhecia José, um governo que não conhecia José, porque antes, quando José foi com o Egito, quem era o governo? Eram Zicos, que era a semita, que havia tomado o governo, o Zico administrava o Egito, e chegou José, foi demitido, ficou lá trabalhando com ele, chegou a ser rei, então, José era a semita também, da descendência de Abraão, e o povo do Egito, a Bíblia diz que ele era numeroso, ele era grande esse povo, como o nosso povo, como o nosso povo que está aqui hoje, nosso povo é grande, nosso povo tem hora que é estratizado, pelo Satanás, e o faraó representava Satanás, o faraó era o Satanás, e o povo de Deus era a igreja do Senhor que está aqui hoje, a igreja que é pelegrina, a igreja que está pelegrina, e era para passar o mar vermelho, o mar vermelho que era aqui na terra, e eu vejo aqui nesta noite, o Espírito e o Santo de Deus trabalhando no coração de cada um, trabalhando no coração, e falando com você, que você é pelegrino, e forasteiro aqui na terra, que você tem que fazer com que você pelegrine, até a terra celestial, até a Cana do Celestial, e Moisés tinha essa obrigação, de levar esse povo de Deus, de levar esse povo de Deus, pelegrinando pelo deserto, e o faraó que assuma o Egito, manda as parteiras, matar todos os meninos, de três, que nascessem, e o faraó, manda matar esses meninos, que nascessem, e o pai de Moisés, Anrão e Joquebete, consegue, consegue esconder esse menino, por três meses, olha se isso não é um milagre de Deus, aí, quando arrochou muito, colocando um rio, alguns estudiosos, dizem que o rio Nilo, era um rio muito grande, e é colocado ali, num cestinho pequeno, e alguns dizem que, colocou uma linha, para ir segurando, segurando ali, aquela coisa, isso é mentira, isso é alguém, que quer dificultar, o milagre de Deus, milagre de Deus, Deus não precisa de ajuda, o milagre de Deus é grande, o milagre de Deus, quando ele quer fazer milagre, ele fecha a boca do leão, ele fecha a boca do jacaré, como os crocodilos do rio Nilo, poderia comer Moisés ali, mas Moisés desce e sobrevive, ele vai para o palácio, e a vida de Moisés, ela tem três fases, ela tem três fases, de quarenta anos, a primeira fase dele, é no palácio, isso está relatado, no discurso de Estêvus, no livro de Atos Apóstol, no capítulo 7, no verso 23, diz que ele foi educado, por toda a sabedoria, no palácio, durante quarenta anos, depois Moisés, Moisés sai, para visitar, os israelitas, e vê dois egípcios, brigando, e mata um egípcio, esconde ele na areia, e depois volta para o palácio, para visitar os israelitas, dois irmãos, brigando os israelitas, e ele vai apaziguar, vai separar, e eles falam, você não é rei, você não é líder, sobre nós, você vai fazer matar, nós, como matou o Egípcio, Moisés ficou com medo, fugiu para a terra de Midian, ficou na terra de Midian, durante quarenta anos, ficou no deserto, onde é o deserto? O deserto, é a escola de Deus, o deserto, é a sala de aula, que Deus ensina, Moisés foi para a terra, de Midian, Midian são os descendentes, de que dura com Abraão, ele ficou ali, e Getro, encontrou Getro, seu sogro, e casou-se com a sua filha, casou com a sua filha, e teve dois filhos, e logo depois, vai na sala sardente, ali no monte Orem, vai com as suas ovelhas, não é comum, um pastor de ovelhas, subir no monte com as ovelhas, mas Moisés subiu, e lá no monte, Deus falou com ele, que era para ele, ir tirar o povo da escravidão, era para ele, ir tirar o povo da escravidão, você já esteve escravo? Você já esteve escravo, de uma coisa, como o povo egípcio, fazia com o povo de Deus, fazendo com que ele estivesse construindo, ali a cidade de Piton, de Ramassés, construindo ali, casas para aquele povo, mas aí Moisés falou, que não teria condições, ele não teria condições, porque ele era de boca dura, ele não sabia falar, mas Deus quando chama as pessoas, ele tem condições, ele sabe o que está fazendo, você chamou eu e você, para fazer a sua obra, ele tem condições, de fazer com que você, progrídea, que você manifeste, que você cresça, dentro da casa, da obra de Deus, e Deus colocou, falou, vou colocá-los junto com você, e colocou seu irmão Arão, seu irmão Arão, para falar junto com ele, e ele deu a vara, que ele iria, seguir com ela, para fazer os milagres, e aí Moisés, retorna para o seu povo, encontrou dificuldade, mas foi peregrinado, e Deus, os conduziu, os tirou, dali, e foi quando, foi levado, levando esse povo, para voltar a Canaã, o caminho mais próximo, qual é que era o caminho, o caminho, é pelo caminho dos filisteus, mas para Deus, o homem, parece errada, as coisas de Deus, não são iguais, as coisas dos homens, as coisas de Deus, quando Deus, coloca que você, tem que ir em caminho reto, você pode ir, mas se colocar, que você tem que fazer cura, você tem que fazer, se os filhos de Israel, os hebreus, tivessem saído, da terra de Gó, subindo, no litoral, do mar Mediterrâneo, estaria encontrando, com os filisteus, os filisteus, homens, armados, pedem, os homens fortes, que guerreariam, iriam vencer, mas Deus, mudou o rumo deles, mandou eles, caminhar, para o rumo do mar vermelho, mas não sei, se você está entendendo, essa mensagem, o nome de Deus, tinha que ser glorificado, o nome de Deus, teria que ser glorificado, nos egípcios, o nome de Deus, teria que ser falado, tinha que ser pregado, para provar, que Deus é Deus, para provar, que Deus do milagre, é Deus que faz milagre, e esse povo, acampou, acampou, ali, as margens, do mar vermelho, e ali, não tinha saída, quando o faraó, Deus endureceu, o coração de faraó, e o faraó, vai procurar esse povo, e encontra ali, agora, eu acabando a introdução, eu quero, entrar na mensagem, eu quero que vocês, naveguem comigo, através do Espírito Santo, de Deus, nesta mensagem, eu quero, dar o nome, dessa mensagem, o livramento, de Deus, e o tópico 1, eu quero falar, com vocês, não temas, não temas, eu sou Deus, o Deus, do seu pai, disse ele, não tenha medo, de descer ao Egito, porque lá, farei de vocês, uma grande nação, lá no capítulo 46, quando ele ia, ia descer, para o Egito, e Deus, fala com você, hoje também, a Bíblia, o que Deus, fala na Bíblia, serve para hoje, Ele está falando, com você, não apenas, tem hora, meus irmãos, nós pensamos, que Deus, é pequeno, mas Deus, é muito grande, tem uma administração, de um menino, menino, sempre, curioso, gosta de fazer pergunta, procurou seu pai, que tamanho é Deus, que tamanho é Deus, a folha, seu pai, ficou confuso, como é que eu vou responder, esse menino, eu tenho que dar uma resposta, para ele, de tamanho é Deus, ia passar, num avião, bem longe, falou, está vendo aquele avião lá, estou pai, Deus é daquilo tamanho, então Deus é pequenininho, então Deus é pequeno, falou, não, Deus é grande, aí o avião, ia para o aeroporto, o pai, ele pegou, ele põe no carro, vamos correr para lá, vamos correr para lá, correu, chegou lá no aeroporto, está vendo o avião, não vi, Deus é desse tamanho, Deus é grande, está entendendo, Deus é grande, quando estamos perto dele, você está longe, você pensa que Deus é pequeno, aí você está na casa de Deus, você está um tanto, você está aqui junto com Deus, Deus é grande, Deus vai deixar você passar, não temos, não temos, aqui é esse, você vai passar o parmeio mesmo comigo, não vou passar o parmeio mesmo, chegar na canança, celestial, não temos, não temos, tem hora que murmuramos de tudo, tem hora que murmuramos de tudo, murmuramos da roupa que não temos, murmuramos sapato e calçamos, murmuramos, se temos uma roupa velha, para poder ir ter uma roupa nova, mas você não olha um mendigo na rua, um mendigo que está aí, para o trapilho, mas mesmo assim ele está sorrindo, mas mesmo assim ele está sorrindo, eu me remeto, quando eu olho essa passagem, eu me remeto lá, na carta, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, e no verso 21, quando a parábola dos talentos, na parábola dos talentos, quando o Senhor, fala para o seu servo, foste fiel no pouco, e no muito te darei, foste fiel no pouco, e no muito te darei, agora como que você vai entender isso comigo, da palavra de Deus, se aquele Senhor, que Deus estava falando com ele, que o Senhor estava falando com ele, ele tinha recebido, o dobro dos talentos, ele tinha recebido cinco talentos, e por ele ser fiel, ele recebeu mais cinco, que foi dez talentos, e dez talentos, naquela época, representava, trezentos quilos de ouro, trezentos quilos de ouro, é uma fortuna muito grande, você entende isso para mim, comigo, isso é pouco, foste fiel no pouco, isso é pouco, medita comigo, mas para Deus, tudo aqui na terra é pouco, tudo que há aqui na terra é pouco, nós podemos ter tudo aqui, pastor, aqui na terra, nós podemos ter tudo, ter carro bom, ter tudo, mas se não tiver Deus, nós vamos chegar naquela ancha celestial, não tem nada, e quando o Senhor falou, falou, você vai entrar no gozo do seu Senhor, que você vai entrar no do seu excelente diálogo, a riqueza lá vai ser maior, a riqueza lá vai ser maior, estamos preparando, estamos preparando para atravessar o mar vermelho, ainda não estamos no mar vermelho, estamos ali, abaixo do mar vermelho, não temos, não temos, em que é isso? em que é isso? e o que é que Moisés falou com os cérebros? o que é que Moisés falou? aqui é ético, mas no capítulo, no capítulo 3, no verso 3, Moisés, porém, disse ao povo, não temas, está quieto, veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje visibistes, nunca mais verás, estavam encurralados, estavam ali encurralados, o mar está de cá, as botanhas de cá, não tinha lugar de ir, o exército de faraó, viram com 600 carros, viram com infantaria, viram com cavaleiros, não tinha como aquele povo sair, não tinha como aquele povo sair, mas Moisés falou para eles, ficar quietos, que aqueles egípcios, nunca mais veria, você ia procurar, Moisés, nós vamos morrer, eles murmuraram, que no Egito, tinha essa cultura para eles, e lá não tinha, eles temavam, caras temando com Deus, mas Moisés falou para eles, olha o livramento de Deus, você está vendo o livramento de Deus, agora, nesse momento, nesse momento, Deus vai fazer o livramento, Deus vai fazer o livramento, nesse momento, esses egípcios, que levei aí, com cavalo, com carros, com infantaria, vocês não vai ver mais, como vocês, não murmure, não murmure, tem hora que estamos na casa de Deus, estamos murmurando de tudo, de tudo, estamos reclamando de tudo, de todos, não faça isso, não murmure, quietos, porque Deus não vai deixar você, não atravessar o mar vermelho, chegar na canela celestial, porque vamos atravessar, porque estamos com Deus, porque Deus pelejará por nós, aí o que acontece, Deus fala para Moisés, Deus fala para Moisés, estenda a sua vara, estenda a sua mão, que o mar vermelho vai abrir, interessante, né pastor Edivan, pastor Edivan, me falou isso, eu fui fazer um estudo, mais aprofundado, o mar vermelho, não abriu daqui para lá, ele abriu, de lá para cá, fez ali, e fez ali, duas muralhas, duas muralhas grandes, é o livramento, é o livramento, que Moisés tinha falado, para o seu povo, se você, se você foi ao médico, não sei o seu corrente, se você foi ao médico, descobriu uma doença curável, descobriu uma doença, problemática, se você, está mal no casamento, se você tem um filho, que é o corpo, que é drogado, confie em Deus, confie em Deus, porque Deus pelejará por você, porque Deus está pelejando por você, não vai deixar você morrer no deserto, Ele não vai deixar você morrer na sala de aula, porque a sala de aula, o deserto é a sala de aula de Deus, Deus não vai deixar você morrer no deserto, agora vamos para o topo 2, veja o livramento do Senhor, veja o livramento do Senhor, Jeremias, o profeta chorou, no capítulo 32, no verso 27, ele escreveu, eu sou o Senhor Deus, de toda a humanidade, alguma coisa difícil, demais para mim? você acha? Há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus? Deus tira o monte e precipita e lombar, glória a Deus, Deus faz o milagre, Jesus Cristo, curou diversas pessoas, quando eu falava que faraó é satanás, que faraó representa a tipologia, diz que representa satanás, satanás, naquela passagem que Jesus está dormindo, está dormindo na boca do barco, juntamente com o seu discípulo, e o barco começa a afundar, satanás tentando afundar o barco, porque Jesus estava dormindo, logo que os apóstolos falaram, tudo importa, que nós perecemos, Jesus Cristo levantou da palpa do barco, e falou, aquete-te, aquete-te, e o povo falou, quem é este, que até o mar, ele dá ordem, aleluia, isso é o Deus, que cuida de você, que cuida de mim, é o Deus, que traz livramento para você, e traz para mim, é o Deus, que fez o povo de Deus, atravessar o mar vermelho, é o Deus, que vai fazer nós chegar, na Celestial, você está entendendo, você está navegando comigo, nós ainda estamos atravessando, nós estamos atravessando o mar vermelho, a pé, cedo, mas vamos chegar do lado de lá, vamos chegar do lado de lá, Deus tem propósito para você, tem para mim, se Deus trouxe você aqui hoje, se trouxe eu aqui hoje, é para que falasse para vocês, que Deus tem livramento, Deus dá livramento, para cada um, hoje, quando eu estava estudando, essa mensagem, para trazer para a igreja de Deus, para a igreja, remida pelo sangue do Cordeiro, eu fui lendo a mensagem, fui lembrando de uma passagem, quando eu tinha 3 anos de idade, desenganado por tudo, devido a uma queimadura, na época, nem médico não tinha, na cidade de Turvânia, meu pai me leva, farmacêutico, farmacêutico, fala, esse menino, se eu pode levar para casa, é para morrer, porque, esse aí não tem cura, ele queimou no lugar, queimou no peito, que até o coração dele, foi atingido, esse aí não vai durar, mais 3 meses, vai morrer, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um propósito, que eu estivesse atravessando o mar vermelho, como eu estivesse aqui hoje, nesse momento, para trazer essa mensagem, essa mensagem que restaura, essa mensagem que limita, essa mensagem que cura, porque a travessia do mar vermelho, é a salvação, é a redenção, e o juiz de Deus, isso que Deus, manda falar para vocês, aqui nesta noite, aleluia, vamos navegando comigo, vamos para o topo 3, o Senhor pelejará por nós, em Jeremias 1,19, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você, e o protegerei, diz o Senhor dos Exércitos, eles lutarão, o inimigo lutará com você, a palavra de Deus, na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 7, ela diz, sujeitai-nos a Deus, rejeitai-nos a Deus, que ele fugirá de ti, ele fugirá de ti, ele sumirá, e ele afastará de ti, e Deus, está trabalhando o coração, de cada um de vocês, eu sinto, o Espírito Santo, de Deus, pairando, sobre esta igreja, ouvimos que eu fiz, que Deus, protegendo cada um de vocês, e o Espírito Santo, de Deus, aqui em esta igreja, quando o meu amigo, rezeleiro, o homem de Deus, que já esteve comigo, no deserto, rezeleiro, não está lá no mundo, fomos tirados do mundo, estamos na sala de aula, estamos na sala de aula, de Deus, estamos aprendendo, a palavra de Deus, e iremos junto, para a Canaã Celestial, atravessamos, o Mar Vermelho, estaremos, juntamente com Deus, como miliano, e cantou, os hinos de louvor ao Senhor, quando atravessaram, o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, quando atravessaram, o Mar Vermelho, estava do outro lado, Deus falou com Moisés, esteve a sua mão, para fechar as águas, e o povo de Faraó, os 600 cavalos, 600 carros, os cavaleiros, as infantarias, estavam já no meio, do Mar Vermelho, e o mar, já vem fechando ao contrário, já vem fechando, de lá para cá, e ali, não sobrou, nem para contar a história, isso, é o que Deus faz, comigo, que faz com você, se tem alguém, aqui nesta noite, atravessando, o deserto, com medo de perecer, o deserto, pegue com Deus, ele está pelejando, está pelejando, ele está pelejando, ele está me dando, com você, basta você ter fé, Abacuque diz, o justo, viverá pela fé, e nós iremos, viver pela fé, e Deus vai nos dar, a travessia, tranquila, vamos estar aí, na canã celestial, todos juntos, e Deus estará pelejando, por nós, estaremos concluindo, desta mensagem, com uma leitura, no salmo, 34, verso 17, os justos, cramam, o Senhor os roubem, e os leva, de todas as suas, se livram, de todas as suas, atribuações, Tiago, quando ele escreve, a sua carta, no capítulo 1, do verso 2, ele diz, bem-aventurado, o homem, que suporta, a tentação, e é provável, porque ele, receberá, a coroa da vida, a qual, o justo juiz, dará, aqueles, que o amam, e vocês, todos, amam a Deus, vocês, todos, estão buscando a Deus, vocês, estão aqui, nesta noite, nesta, campanha, do corredor, do milagre, buscando um milagre, e o seu milagre, vai chegar, o seu milagre, vai chegar, basta você crer, basta você crer, nesta noite, que Deus, vai estar, no seu milagre, vamos colocar de pé, e vamos fazer, o corredor do milagre, estaremos, orando, estaremos, intercedendo, estaremos, buscando, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, o Deus de Levi, o Deus de Coate, o Deus de Arrão, o Deus de Moisés, e o Deus, de todos nós, aquele Deus, que nos tirou, do mundo, e nos trouxe, para a sua glória, que nos trouxe, para estar, nesta igreja, neste dia de hoje, buscando, buscando, louvar a Deus, buscando, cada dia mais, estar santificando.